Pra vocês, qual é a fonte do sucesso no futebol brasileiro? Eu acho essa pergunta fenomenal, bicho. Acho essa pergunta, sim, porque muita gente vai falar Cara, fonte do sucesso é ter um time caro. Fonte do sucesso é ter 11 jogadores de 1 milhão de reais. E assim, de certa forma, você não tá errado se você responder isso. Eu acho que tem uma base esse tipo de resposta. Você vê aí os grandes campeões do futebol brasileiro nas últimas temporadas Realmente tinham times financeiramente muito caros. Flamengo, Palmeiras, o próprio Atlético Mineiro, sabe? E eram times ali que, pô, 30, 40 milhões de folha salarial. E o Flamengo não paga 1 milhão de salário por Pedro, 1 milhão e meio pro Gabigol atoa. O Galo não paga 1 milhão pro Hulk atoa. O Palmeiras não paga 1 milhão pro Rony atoa, pro Veiga atoa, pro Dudu atoa. Esses caras, eles naturalmente te aproximam das conquistas. Mas pra mim, o grande segredo de você ter um trabalho bem sucedido É você dar longevidade a um trabalho, a um elenco, a uma comissão técnica. Se você conseguir fazer grandes jogadores Que, assim, por si só já são jogadores muito valorizados Mas que esses jogadores tenham capacidade de se autoconhecerem E esses caras terem 2, 3 anos trabalhando junto Eu acho que naturalmente você vai colher os frutos E é isso que eu tô esperando muito pro Atlético em 2023 É exatamente isso. Começar a colher os frutos De uma sequência De um grupo. Beleza? Eu vou mandar um salve pra Evolução Pisos E United Gym e KTO E vou terminar de explicar minha teoria Porque eu acho essa teoria muito boa Assim, quando o Atlético Começa a temporada Começou a temporada, todo mundo se apresentou Eu não tenho O número certo, mas eu acho que pelo menos A metade do time que terminou a temporada Não tava na apresentação Pega o time que terminou a temporada Bento, Kelvin Esses dois provavelmente estavam Sabe? Aí você vai pra zaga Pedro Henrique, Thiago Heleno Beleza, tava Abner, tava Eu tô caindo Tá caindo minha tese Mas aí tu vai pro meio campo Eric tava Alex não tava Fernandinho não tava Tu vai pro ataque Vitor Roque não tava Vitinho não tava E beleza Terence tava Então você fala pelo menos de 4 jogadores ali Além de vários outros que estavam no banco de reservas Que não estavam no dia da apresentação No primeiro trabalho que foi feito Assim como não estiveram na pré-temporada inteira E a pré-temporada Às vezes ela é subvalorizada no futebol brasileiro Mas ela é a única oportunidade De você fazer uma sequência de trabalho Ela é a única oportunidade Que você não vai jogar a cada 2, 3 dias Isso obviamente se você obtiver sucesso nas competições de mata-mata Algo que o Atlético vem conseguindo Ser eliminado da Copa do Brasil ano passado Permitiu ao Atlético semanas e semanas de treino Mas eu não quero ver o Atlético em 2023 sendo eliminado das quartas de final da Copa do Brasil Apesar de não considerar uma campanha ruim A gente já fez um vídeo ao longo da temporada Falando do efeito primeira temporada Que vários jogadores passaram nos seus respectivos clubes E que eu acho que muitos jogadores estão passando por isso no Atlético Por exemplo No Palmeiras Teve uma época que contratou Veigas, Carpas e Rafael Uma galera junto O próprio Rony Foi um jogador que demorou a engrenar Esses caras, velho Eram alvos da torcida Esses caras eram realmente criticados Passou-se o tempo Começaram a conhecer mais o clube Começaram a se adaptar mais a pressão da torcida Começaram a se adaptar mais o trabalho do Abel Hoje são todos ídolos do clube E se tu pega essa realidade e traz pro universo atlético Cara, assim, me desculpa Mas eu duvido que o Canobi entregue só o que ele entregou em 2022 Minha expectativa de 2023 É ver um Canobi muito melhor Então o reforço que eu comemorei pra 2022 Eu acho que eu vou começar a ver em 2023 Quando tiver uma pré-temporada Quando tiver um planejamento de modelo de jogo De maneira de se jogar Eu acho que talvez isso seja o mais importante 2022 O time do Filipão O time do Turra Enfim, como vocês quiserem definir Eles jogam Não como eles querem Eles jogam como dá Como é possível Ah não, quero me comportar dessa maneira Porque assim A gente precisa dar uma resposta o mais rápido possível Não foi planejado Não foi pensado Não foi refletido E isso me machuca muito Saber que o Atlético poderia ter as coisas mais organizadas Mas esse ano não Esse ano a gente tem Assim Se Deus quiser Todo grupo que vai terminar a temporada Já tá aí Beleza Podem chegar reforços e tudo mais Mas você já tem uma base Vitor Roque já tá aí Fernandinho já tá aí Sei lá quem já tá aí Coelho já tá aí Porra Vitinho Se Deus quiser vai permanecer Já tá aí Então assim Esses caras Que já passaram por tanta coisa em 2022 Porque 2022 foi um ano muito importante Pro amadurecimento desse grupo Por tanta coisa que o Atlético viveu 30 rodadas no G6 Campanha de finalista da Libertadores Você não acha que a campanha de finalista da Libertadores Não deixou uma bagagem Tanto em relação às vitórias Que foram fundamentais Vitórias contra estudiantes Vitórias contra o Palmeiras E tudo mais Tanto a derrota contra o Flamengo A derrota ela também ensina A derrota ela também dá uma bagagem Então esses caras já tem essa bagagem Esses caras já percorreram E percorreram muito bem esse caminho E agora eles vão ter oportunidade De não recomeçar do zero Isso vai ser maravilhoso Eu acho que o grande ponto da longevidade é esse Você recomeça a temporada Mas você não recomeça do zero O Paulo Turra que dava os treinamentos em 2023 Ele continua em 2022 Ele continua em 2023 O Filipão que era a voz ali Que administrava o futebol Ele continua em 2023 A maneira de se jogar Eu não imagino uma ruptura muito grande Uma mudança muito grande Então assim Durante 2022 a gente já falava Esse grupo Esse elenco Esse trabalho É pra 2023 E assim Esse elenco Ele de certa forma Furou uma fila Que não se esperava que ele fosse furar Chegar numa final de Libertadores Um elenco que foi montado no ano É muito improvável Mas é muito improvável Fazer 30 rodadas No G6 No primeiro ano de trabalho É muito Muito, 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 muito improvável Por que eu tô dizendo isso? Pra gente reconhecer o que foi feito em 2022 E a gente não tem nenhuma garantia Que a gente vai fazer uma campanha melhor Em 2023 no Brasileiro Ou na Copa Libertadores Ou na Copa do Brasil Mas eu acho que Dentro de campo Falando em desempenho A gente tem Um indicativo muito forte Que a gente vai ver uma equipe mais coesa Que a gente vai ver uma equipe mais equilibrada Que a gente vai ver uma equipe Que se entende mais Que se encontra mais Isso aí Cara, querendo ou não Já é um bom passo Porque em 2022 Em vários momentos A gente via a bola chegando no ataque A gente não via o sistema A gente via quatro jogadores ali Mas um sistema não Em 2022 A gente via vários cenários ali De um time que não tinha capacidade de se associar Eles não eram sócios Parecia que cada um tava tentando resolver um problema de maneira diferente Com uma ideia diferente E repito Ah, isso é culpa do Filipão? Pode ser que sim Tem uma porcentagem Mas não é só culpa do Filipão Porque as condições que o Filipão recebeu esse grupo Poucos treinadores dariam uma resposta Então, assim Em 2023 Imagino ver um Vitor Roque mais maduro Perdendo gols que ele não deveria ter perdido em 2022 O nosso meio campo em 2023 Vai ter mais a cara do Fernandinho O Fernandinho vai ser cada vez mais influente Os jogadores vão entender mais como se joga ao lado do Fernandinho E o Fernandinho também vai entender como se joga melhor ao lado do Alex Do Hugo, do Eric O Terence, cada vez mais dono do time Você vai fidelizando algumas situações Que aparentemente são pontuais Mas não deveriam ser Deveriam ser situações estabelecidas O grande ponto é esse A gente começa 2023 Com um trabalho Que já tem uma evolução Que já deu passos Que já caminhou Já temos situações estabelecidas Então, assim Eu comemoro muito Comemoro muito Se esse time Tiver o caminho Que eu tô imaginando Que ele vai ter Porque eu acho que Pode ser um time Foda E obviamente Sem Sem mudanças E se tiver alguma mudança Você já tem uma base Se um Abner realmente sair Enfim Se um Pedro Henrique sair Mas você já tem ali mais ou menos como as coisas funcionam A engrenagem já tá quase rodando no automático Se em 2022 Essa engrenagem demorava a fazer o movimento Agora ela já faz de maneira mais Essa rotação Ela acontece de maneira mais natural Valeu, rapaziada? Tamo junto É nóis